Você pede um favor pequeno pra pessoa, a pessoa chega pra você e pede pra você encher uma laje pra ela, só que ela sai e deixa você sozinho encher na laje. Se todo mundo for honesto, em todos os sentidos, é menos problema pra todo mundo. Porque às vezes você tem que separar o que é negativo e o que é realidade. Pessoas realistas às vezes te ajudam muito mais do que pessoas que são simplesmente otimistas e te empurram pra você fazer as coisas e às vezes você entra numa puta furada. Então vamos nessa, galera, pro trabalho e aí já aproveitar e trocar mais aquela ideia com vocês, né? Das nossas experiências de vida aqui na Inglaterra. Não estou saindo da mecânica, quem não viu o vídeo anterior, veja aí. Esperar aqui um cruzamento, cara. E é aquilo, né, galera? A vida da gente é uma onda, né? Ela sobe e desce o tempo todo, ela não tá sempre ali planinha, né? A vida não é só a felicidade ou as coisas são ou a média ou o bom, né? Tipo assim, tem gente que mostra a vida que parece que, tipo assim, ah, teve um probleminha, mas teve dez sucessos. Logicamente a gente tem que ser otimista, né? E ver o lado positivo de tudo, do aprendizado, por exemplo. No carro eu tive problema, o cara foi honesto. Isso foi um lado positivo, que é difícil hoje em dia, né? Como eu falei, algumas profissões, algumas situações, as pessoas acabam agindo igual, né? Mecânico, taxista, pedreiro. Tem uma galera que ela tem um modus operandi, né, cara? E aí é aquilo, né? A gente tem problemas o tempo todo, que acontecem do nada, assim. Aí parece que a vida entra numa fase ruim, entra numa fase boa. Mesmo tendo coisas boas pra gente agradecer todo dia, que é ter uma casa pra morar, ter um emprego pra pagar as contas e tudo mais. A gente tem que agradecer diariamente por isso, mas o fato de você, às vezes, falar e mostrar os outros problemas, não quer dizer que você seja mal agradecido. E sim que você enxerga a realidade e que tenta conviver com ela, mas sem ignorar os problemas, né? Você fingir que os problemas não existem, ah, eu tive que ter um gasto. E ah, não, é, faz parte. Alguns gastos fazem parte, mas gastos, por exemplo, que nem o que eu tive problemas com o carro, onde houve ali uma enganação, né? O cara me enganou em vários pontos no carro, teve uma enrolação e tudo mais. Isso não é natural. O natural é que você, todo mundo, se todo mundo for honesto em todos os sentidos, é menos problema pra todo mundo. Menos problema pra quem mente mesmo, menos problema pra quem compra um carro, ou compra algum produto, algum serviço, né? Que não é entregue corretamente, né? A gente vê aqui no YouTube mesmo, tem um show de gente vendendo cursos, e aí você vai ver, tem outros vídeos de outras pessoas falando mal, metendo pau, porque essa pessoa ou não conseguiu cumprir com o que falou, ou realmente não cumpriu porque é mau caráter e quer ganhar dinheiro, né? Isso acontece com gente que cria grupos pra tirar vantagem e dinheiro e tudo mais, e aí você vê que acontece. Talvez a intenção tenha sido das melhores, mas aí se você não consegue dar conta, meu amigo, eu sou sempre daquela opinião, nem entre, né? Porque muitas vezes a gente dá a mão e a pessoa quer o braço também, e aí a gente tem que entender todos os lados, né? Por exemplo, o meu vizinho, ele começou a usar a lateral da minha casa pra pôr o lixo dele, aí eu deixei e falei, não, vou pôr meu lixo ali também e fica aquela área que eu não uso pra nós dois. O cara começou a deixar lixo em volta, casca de banana, resto de comida caindo, ah, falou, ah, caiu, foi um acidente, caiu, mas não recolheu, né? E pô, aí já começou a virar falta de respeito, eu deixo o cara usar o meu espaço, né, pra ser legal com o vizinho e o cara começa a sujar esse espaço. Muita gente se aproveita, né? Muita gente não sabe o limite de até onde é um favor, né? Até onde é uma ajuda e que é além do limite também. Então tem muitos lados, a vida é bem complexa, cara, e a gente tem que saber lidar com esses altos e baixos aí. Tem hora que o negócio bate na nossa cabeça que você fala, cara, não é possível que tá acontecendo isso e ao mesmo tempo você olha e fala, não tá tão ruim, eu tenho uma casa. Mas não é porque tem algumas coisas boas que eu vou ignorar as ruins e deixar que elas continuem acontecendo. Eu sempre falo aqui, o meu intuito no mundo, cara, é ter menos problema e causar menos problema. Muitas vezes eu preciso de favores de várias pessoas e eu deixo de pedir o favor, cara. Às vezes eu passo a necessidade ali do momento, seja de ajuda de mão de obra ou de serviço ou de alguma coisa pra não incomodar as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço, então eu quero incomodar o menos possível e às vezes eu preciso, tá ligado? Só que eu não faço isso porque eu falo, cara, não quero incomodar e não é tão necessário. Então eu peso muito as coisas, talvez seja a minha forma de pensar. Porque assim, quando você faz um favor, eu penso, favor com favor se paga, né? Aí eu peço um favor, a pessoa me faz o favor e quando eu puder eu faço um favor pra ela quando ela precisar. ou às vezes ela também nem pedir, mas eu vou lá e faço e vice-versa. Só que é natural do ser humano também se você faz algo de bom pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu colega de trabalho, sei lá, pra quem for, você fez ali um favor, aquilo inconscientemente tá na sua mente, né? E aí você, a pessoa, quando você precisa, você vê que você precisa, a pessoa nem se ofereceu ou às vezes você pediu e a pessoa negou ou às vezes a pessoa se aproveitou da sua boa vontade, né? Isso acontece muito, né? Às vezes você vai ajudar uma pessoa, a pessoa começa a se aproveitar. Tem algumas pessoas que não sabem ali onde é o limite, não tem esse mancó. Então isso é muito complexo, cara, e essas pequenas coisas vão afetando a vida da gente, né? Que nem o probleminha lá com o vizinho, eu não quero perder esse tempo, né? Tipo, ficava aí a Camila, pô, a gente vai falar com o vizinho, a gente deveria falar com o vizinho, será que a gente não tá sendo picuinha demais? Só que você fala, cara, a gente deixou o cara usar o espaço e o cara começou a jogar lixo no negócio, tipo, deixar o lixo cair, era pra pôr o lixo dentro do cesto de lixo. Ah, o cara começou a usar o nosso carrinho de lixo e encher e não deixar espaço pra gente? Você pede um favor pequeno pra pessoa, a pessoa chega pra você e pede pra você encher uma laje pra ela, só que ela sai e deixa você sozinho sem encher na laje. Isso acontece, cara. Tá ligado? Você veio, tem como você pegar um negócio ali pra mim e trazer aqui? Beleza, pô, fiz o favor, tem como você fazer pra mim? Tem, aí quando você vai fazer é o dobro, tá ligado? Essas coisas, isso acontece em vários âmbitos, no trabalho também, né? No meu trabalho, por exemplo, eu comecei lá, aí uma menina foi mandada embora em outro setor e falaram, Wesley, você não faz um favor pra mim e tal? E eu comecei a fazer favores pro outro setor enquanto eles contratavam outra pessoa pra cobrir a Rose, que é a menina que saiu. Eles já contrataram um cara faz mais de dois meses, um cara novo, que inclusive recebe muito mais do que eu, e aí uma aluna saiu da sala chorando, ninguém sabe o motivo e tal, e esse outro setor que é estudante, Student Services, que não tem nada a ver com o meu setor e não é a minha função, pediu pra eu ir até o quarto da menina onde ela fica, no alojamento, e perguntar pra ela por que ela saiu chorando, se tava tudo bem, e dar algumas coordenadas, ajudar a menina psicologicamente, acho show de bola, super show de bola essa atitude, tá ligado? E eu faria naturalmente com qualquer pessoa que eu visse que tá chorando, desesperada, por algum motivo, e passasse por mim, talvez. Só que assim, não é a minha função, cara, e tem uma pessoa que ganha mais que eu pra fazer isso, e assim, eu até ajudaria normalmente, só que aí eu falo, cara, eu tava ocupado fazendo o meu trabalho, pra variar, e parar o meu trabalho pra ir fazer isso, então eu mostrei, minha cara mostrou na hora, que eu não tava satisfeito com aquela situação, porque assim, eles começaram a pegar o favor que eu fiz, deixa eu só pegar aqui uma garrafa que tá batendo aqui, a Camila deixou a garrafa dela, cara, vou até tomar essa água aqui. Então, aí o que que acontece, eu tava ocupado fazendo o meu trabalho, na verdade, o trabalho de outro cara do meu setor ali, né, que senta na mesma sala, porque outro cara que eu fiz favor, e também a minha chefe passou a função dele, porque acha ele irresponsável, só que é irresponsável, mas não manda embora, e fica lá, e eu continuo fazendo trabalho de todo mundo. E aí eu fui, claramente na minha cara, eu demonstrei que eu não tava satisfeito com a situação, porque eu falei, cara, eu fiz o favor por um mês, dois meses, enquanto a menina não tava, inclusive, fui separar a briga de aluno, cara, não tem nada a ver com aluno, tá ligado? O meu trabalho não é essa parte psicológica de aluno, tem que fazer, tá ligado? E fiz da melhor forma possível, aí cada vez que eu conversava com o aluno eu tinha que fazer um relatório e tudo mais, porque não tinha mais, né, a Rose tinha ido embora, e aí, cara, agora que eles têm um outro funcionário, eles continuam pedindo pra eu fazer, legal, talvez tenham gostado do meu relatório, gostado da forma que eu fiz, ok, só que, pô, não é a minha função e eu tô ocupado fazendo a minha função, e eu tô deixando a minha função atrasar, então é isso, isso acontece o tempo todo, sabe, e mesmo assim, aí minha chefe pra manter a política da boa vizinhança no trabalho, falar, não, não tem problema, vai lá e faz, então é meio que isso, né, às vezes a gente faz um favor e esse favor se torna obrigação, as pessoas começam a tirar vantagem, né, e a gente acaba passando pequenos estresses, a gente pensa que não, mas fica eu e a Camila pensando como que a gente vai falar com o vizinho, como que a gente vai abordar, ah, tá incomodando, ah, vai piorar, e aí você começa a remoer isso, cara, é que nem a atitude de pessoas no seu trabalho, né, alguém que te trata mal, alguma coisa, você vê que vai piorar, então o negócio é cortar pela raiz o quanto antes, cara, e vai ficar aparecendo pro vizinho que a gente é o vizinho, é um chato, só que aquilo, cara, ou você é chato, as pessoas começam a se aproveitar, as pessoas não tem limite e isso é em quase tudo, sabe, as pessoas não tem simancol, as pessoas ligam, literalmente ligam o F aí, né, mano, eu sou a favor de ligar o F de vez em quando, desde que você apertar o botão do F, né, não atrapalhe outras pessoas, a liberdade de qualquer ser humano termina quando começa do outro, cara, se sua vida começou a atrapalhar do outro de alguma forma, ou você tem o simancol pra parar ou a pessoa vai vir falar com você, se a pessoa vir falar com você e você continuar, você é, você tá sendo no mínimo desrespeitoso, né, cara, e a partir do momento que não tem respeito, não tem mais a ajuda contínua, né, apoio, harmonia, né, e é isso que a gente não quer, a gente só quer viver tranquilamente por isso. Então, meu, é bem complexo, assim, é bem estranho, cara, a forma que as pessoas agem, pensam hoje em dia, sabe, tá todo mundo meio que com o F apertado, todo mundo tentando tirar vantagem de todo mundo, fiquei feliz que eu achei no vídeo passado, quem não viu, veja aí, um cara que foi honesto no negócio do carro, mas é isso, galera, é mais pra gente tentar entender, a vida, cara, não é fácil, essas pequenas coisas vão incomodando a gente, aí você fica pensando, ah, no Brasil era melhor, no Brasil era pior, sair do Brasil por causa muito disso também, entendeu? O Brasil tinha muito disso e acontecia muito, principalmente em trabalho, a competitividade, né, as pessoas ali tirando vantagem um do outro o tempo todo, mas, é assim a vida, né, cara, vamos seguir a nossa vida agora, eu vou chegar e tem coisa pra caramba pra eu fazer, bastante ocupado, ou seja, perdi metade do dia aqui pra coisar o carro, parei do lado daquele carrinho pequeno estiloso de novo, é um carrinho bem legal, um clássico, cara, um clássico aqui do meu lado, antigueira, queria um desse, ó, tá funcionando, mano, não tá causando problema, não importa, o importa é me carregar pro que eu tenho que fazer, beleza? Mas é isso, galera, mais um vídeo aí pra vocês entenderem como funciona a vida aqui, que as coisas não são tão simples, né, coisas pequenas vão acumulando na sua vida e vão te atrasando, mudanças, acontecem mudanças boas, mudanças ruins o tempo todo, né, a gente conseguiu a casa, mas ficou mais longe do trabalho, Camila ficou estressada, nem gravou vídeo, aí agora teve que mudar pra perto da cidade, quando ela vai morar agora perto da nossa cidade vai ganhar menos, ou seja, é, resolve um problema, vem outro, a vida é um xadrez, cara, o xadrez da vida é um negócio incrível, o importante é a gente querer viver, não perder a vontade de viver e não deixar de lutar, cara, se tá difícil pra você, questão de emprego, de mudar de país, continue lutando, mano, se tomar um tombo, levanta, cai de novo, vai levantando e caindo até quando parar de cair ou de alguém te derrubar, se tiver alguém te derrubando, se afaste, beleza? E quando eu falo alguém te derrubando, não é gente só falando coisas negativas, porque às vezes você tem que separar o que é negativo e o que é realidade, pessoas realistas às vezes te ajudam muito mais do que pessoas que são simplesmente otimistas e te empurram pra você fazer as coisas e às vezes você entra numa puta furada. Mas é isso, galera, beleza? Valeu, um abraço e até mais. E aí, E aí, beleza? E aí,